De cinco anos sem abrir os portões pra visitação do público, imagina o sucesso, né? Foi grande, todo mundo queria estar lá na base aérea, e aí o trânsito ficou complicado, mas quem tava dentro curtiu um momento muito legal. O congestionamento foi uma questão à parte. Bacana que as famílias se reuniram, deu pra ver de pertinho, não só o Porto Sol, que foi incrível, mas também, nossa, muita coisa legal da aeronáutica, do exército, das forças militares brasileiras. O Selito esteve lá. O domingo de sol era um convite pra praia, só que muita gente optou por outro passeio, mas muita gente mesmo, porque a fila que se formou, a caminho da base aérea, estava gigantesca. Tanto que volta e meia tinha um pessoal descendo dos carros pra continuar o caminho a pé. A gente tá indo a pé, que o meu esposo tá de carro lá no fundo, e as crianças... Vocês estão na frente. É, a gente tá bem na frente dele. Tem que valer a pena, né? Mas essa é mesmo a proposta do comando da Força Aérea Brasileira. Tornar esse dia inesquecível. Um passeio daqueles pra ficar pra sempre na memória. Né, vovó Angélica? Mas que corujice é essa? Claro, é minha neta. É, batendo continente. É, mas ela... Ficamos três horas no trânsito... É mesmo? Pra poder chegar aqui, porque ela queria vir. Nossa, que legal. Me conta, por que você queria tanto vir pra cá? Eu adoro muito esses caras que fazem isso. Eu adoro esses carros assim. Você gosta? Você acha bacana esses caras do exército? Sim, eu adoro o exército. E gostou de ver os aviões também, alguns que você viu por aí? Sim. Valeu a pena ficar tanto tempo dentro do carro? Sim. Tá gostando? Muito, muito? Uhum. Nem pensar em ficar em casa num domingo assim, né Rafael? Tá curtindo, fala aí. É, esse dia aqui tá maravilhoso pra mim, né? Por quê? Porque isso daqui é uma coisa divertida pelas crianças. Hoje era dia de ir pra praia? Não. E ficar em casa? Não. É dia onde? Na base aérea de Florianópolis. Olha, dá pra dizer que esse é um momento único sim. Pelo menos esse ano é. Foi o único dia em que a base aérea abriu os portões para o público, pra visitação. Isso não acontecia há cinco anos. Aí também a explicação do porquê desse movimento tão intenso assim. É a confiança que a população brasileira, que a população catarinense deposita nas suas forças armadas. E nós agradecemos imensamente isso. Faremos todos os nossos esforços pra correspondermos a esse bem querer por nós. Dá pra ficar feliz com a alegria que se vê nos olhos dos outros aqui? Sim, sem dúvida nenhuma. É especial te ver famílias aqui desde de manhã, crianças, jovens. Pessoal sempre com boas histórias pra contar, lembrando da sua época no quartel, na base aérea, nos navios. Se emociona sem dúvida. É um assunto que prende a atenção mesmo. Forças armadas, aviões, helicópteros. Quem nunca alimentou o sonho de voar? Quem já voou lembra da sensação, a primeira vez lá no alto? O primeiro frio na barriga, ninguém escapa. Dá pra sentir de longe a tensão que cerca esse momento na aeronave que vai decolar. É um mundo fascinante. O papai Christian diz que é a Liliana que gosta de se sentir no comando. Conta pra mim. Tá no estilo comandante, né? Tá no estilo comandante. Aeronáutica. Aviadora, adora avião. Não pode ver um avião. Não pode ver um avião. O que ela fala? Avião, papai? Não, ela dá tchau, acompanha. Ela, pelo menos o pai da mãe, acho que ela comanda mesmo, né? É, sempre, né? Já era, perdeu. E o Juliano aí? Tá fazendo papel de fotógrafo. Primeiro ele bate a foto, depois vai pra tietagem. É um aficionado por essas máquinas voadoras. Eu sou um dos milhares de aficionados de aviação que tem por aí. Então, explicar isso não tem como. Dizem que é um tal de vírus aerococos que foi inoculado na gente. Aeroococos? É, agora só sendo inoculado pra saber. De profissão você não é fotógrafo? Não, na vida real eu sou advogado. Certamente foi um dia especial pra crianças e adultos, pra soldados e oficiais. Sempre faz bem compartilhar momentos assim, viver experiências novas que fazem a felicidade levantar voo.